Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o sonho de dois minutos que tem seis efrão Nós vamos chegar no foco e na vibe brava É isso Mando virar, hein? Vamos fazer barulho pro pessoal que tá chapando lá e escuta nós Que nós é o movimento Ali, par, você não pode nem falar Tendo beats, holla at me Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes e a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Tapa de qualidade Até porque eu vou falar que com você não tem rivalidade Sabe por que, né, camarada? Pra fazer esse corte bonitão é só pôr o dedo na tomada Que porra é essa? Tá chapando? Vou ter que te dizer que é flow Então você tá tomando Então quer dizer que seu caixa baixa? Só que, peixe, eu tô sem voz Então abaixa a caixa Jão, isso que eu falo aqui no amigão Vou ter que te falar A quesito ataque é disposição Sabe por que? Isso mesmo é ganância Sou o arte ataque O desenho de todas as infâncias Cada vez cê não teve o progresso Tá com a voz zoada Ontem machucou a garganta No aguço tá com o excesso Cê tá me falando Sai daqui, né, meu tuta Sinceramente, eu sou moto E tô sempre na laputa Olha essa porra Cala a boca, Céloque Olha, agora virou Robocop Aqui é sem estresse Pelo tamanho anão zangão Do Branca de Neve Aí, se é feio, onde mais a paz Sinceramente, os versos é louco Pra rimar, cê não é capaz Ao invés de atacar Ele reparou no meu cabelo Eu acho melhor parar de rimar E virar cabeleleiro É isso, vamos botar a consciência Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Renanzim Levanta só uma mão e segura pro Renanzim, hein, quebrada Só uma mão e segura É isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, mãos pro Renanzim Levanta uma mão só e segura pro Caixa Baixa Só uma mão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro É isso Caixa Baixa, 1 a 0, hein E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes, o que cês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Cachorro vira lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! E aí, nós mija no hidrante, porque é dog, pode ir pra rimar imunda, é cachorro de madame, a dame limpa sua bunda Aí cê tá tirando, sai daqui, cê não é MC, é batalha de ofensa, eu vou denegrir Aí tá tranquilão, esse é o Renanzinho, se fudeu que caixa abaixa e a pedra no seu caminho A blusa é do Flamengo, caiu de skate, é blusa do Flamengo e foda o referplay Cê tá tirando, cê perde, cê é nerd, sinceramente eu fumo maconha, cê é nerd do Proed Sai daqui, porque nós é maloca, cê é pipoca, enquanto você tá Flamengo, meu bonde é oca Demorou, ó, ó, ó Cê é maloqueiro e mija no hidrante, cê tem que ficar esperto, tem que ficar de olho se não tem uma mina perto E aí, minha maldade, como que falar que é maloca assim, mostro realidade Eu sou maconheiro, eu tô improvisando, só quem é de verdade nunca tá divulgando E aí, sabe por que é bem assim, já que é maconheiro, aperta aqui um pra mim E aí, sabe por que tô desenvolvendo, se cê tá divulgando, cê tá oferecendo E é isso mesmo, Rimé Cabreira, daqui a pouco fala que fica com o Radinho acionando a biqueira Terceiro! 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 Tá no ímpar, Yu-Gi-Oh! Segura aí, segura aí, eu vou pegar o outro É só a gente de bandido Já ficou? Você é bicho de bandido? Então eu já puxei Aê! Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Se não é se divulga, eu te bato com a minha voz Eu suma com ele, o sistema legaliza pra nós Tanto eu curar, não gasta meme, pau no cu Ninguém paga minhas votas e eu assumo o pato Só que é isso mesmo que cê deu pala Só que quem quer legalização, legaliza e não fala E aí, sabe por que é que nesse lar, respeitando as crianças, eu fumo em qualquer lugar? Em qualquer lugar, não proceder Tá falando de maconha, chega ali perto de minha B Aí, cê tá moscando, olha só no caminho Quem é esse divulga, não dos amirinho Só que eu que sou um maloqueiro e te pedi a B Você que é um maloqueiro e pediu pra eu te vender E aí, sabe por que é um anivers? Toma essa de fi que o boizão vai pagar B Ele que tá me vendendo E aí, e aí Da hora meu parceiro Só que aqui você é ignorante Ele que falou no passado que eu era ratinho, um traficante Aí, tá moscando no proceder Ele falou que eu era traficante, o feitiço virou pra você O feitiço virou pra mim, agora que eu me privo Me perderei, cê fala bosta no palco pra eu tacar livro E aí, sabe por que que é de impromisação? Foi um sinônimo, eu tô traficando informação Traficando informação e falando de maconha Sinceramente, truta, cê só passou vergonha Cê tá tacando livro na moral Rima de enrola, eu taco maconha Bola acende, passa e bosta Passa e bola no meu proceder Quem tava reclamando, deu vim te pedir a B E aí, sabe por que? Então pode falar, você bolou, vai acender E não quer nem me passar Barulho pra batalha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do caixa baixa, minha esquerda Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Renanzinho Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do caixa baixa, minha esquerda Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do caixa, minha esquerda Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do caixa, minha esquerda Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do caixa, minha esquerda